Todo ano é a mesma coisa. Toma vacina, minha gente! O governo lança uma nova campanha de vacinação contra a gripe. Mas se você já tomou a vacina em anos anteriores, precisa tomar novamente? A resposta é sim. A vacina é diferente a cada ano. Isso porque os subtipos do vírus causador da gripe mudam e sofrem mutações constantemente. Ou seja, o vírus da gripe que circulou no ano passado não é o mesmo deste ano. E é necessário se imunizar novamente. Cabe à Organização Mundial de Saúde, a OMS, definir qual será a composição da vacina. Em 2018, a imunização visa combater o H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B e a magata. Os postos de saúde vacinam gratuitamente as pessoas que estão suscetíveis a doenças respiratórias mais graves, como crianças de 6 meses a 5 anos. Pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, portadores de doenças crônicas e indivíduos com sistema imune em baixa atividade. Quem não faz parte dos grupos prioritários pode se vacinar na rede particular. PS � o dia, a FinITEPpe. Moonby em 2013. 3ª. Tchau.